Vem pro baile aqui dos prédios achando que ia ter moleza Desenvolveu com o piano que é só porrada Seca na buceta, na buceta, na buceta é só porrada Chocando igual terremoto Novinha tá com calor, sei que você tá com sã Pega, pega na minha xereca Pega na minha xereca Quem me pegou? Quem me pegou? Vem pro baile aqui dos prédios achando que ia ter moleza Se envolveu com o piano que é só porrada Se envolveu com o piano que é só porrada Seca na buceta, na buceta, na buceta é só porrada Chocando igual terremoto Pega na minha xereca Quem me pegou? 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 Quem me pegou?